Música Deficiência no fornecimento de energia O motivo de revolta de muitos moradores da cidade e da zona rural A audiência pública promovida pelo Ministério Público do Estado na sede da Associação dos Professores de Timbiras na manhã desta quinta-feira, a questão foi única Reclamação e a solução para o problema O seu Damasio veio lá das flores, a 30 quilômetros da cidade para relatar os problemas da sua comunidade e esperar respostas imediatas da Equatorial Maranhão A gente tem muita perca de alimentação, de imóvel, queima Para nós lá, geralmente, o tempo todo, do inverno, falta energia A gente espera que de hoje para frente possa melhorar essa situação daqui O Leonilson tem uma padaria e a falta de energia elétrica tem trazido muitos prejuízos A gente tem muito problema na questão de tensão A queda de tensão é cotidiana A queda gera problemas nos motores gera problemas nos equipamentos de painéis que a gente tem muito painel digital A falta de energia para nós na padaria gera um grande problema em termos de não produzir ou, às vezes, de estar produzido e não poder assar E isso é um prejuízo que chega a 10, 15 mil por ano Diante dos prejuízos e a falta de retorno dos problemas Comunicado à Equatorial, o Leonilson espera que a empresa, a partir de agora punha em prática as promessas de melhorias Eu queria mais facilidade A gente espera que eles resolvam Que mostrem para a gente que estão aqui para resolver O evento contou com a presença do promotor Carlos Augusto da promotoria de Codó, prefeito doutor Antônio Borba Representantes regionais da Equatorial Maranhão Vereadores, secretários, lideranças comunitárias A energia hoje é essencial na nossa vida E isso é interessante porque é o momento em que a empresa e os poderes representados aqui irão saber as principais reclamações os principais defeitos, as principais necessidades que a Equatorial precisa fazer para melhorar a qualidade de vida no que diz respeito à questão da energia elétrica É preciso também relembrar o quanto já melhorou a questão de trocas de postes a questão da iluminação pública até mesmo a questão da presença da Equatorial aqui O diretor das promotorias de justiça de Codó Carlos Augusto Soares relata sobre os problemas apresentados pela comunidade na audiência e sobre o que será feito a partir de agora pela empresa Muitas demandas são individuais, muito pontuais e trabalhar no varejo dá trabalho e é pouco produtivo O mecanismo da audiência pública é muito valioso para o Ministério Público e também para a população porque coloca em contato direto os demandantes as pessoas que tem lá o seu problema na sua vida diária e a pessoa da empresa que é quem presta o serviço de modo que muitas dessas questões já estão resolvidas diretamente Os representantes da Equatorial já saem daqui com as anotações deles já vão entrar em contato com alguns consumidores que vieram reclamar Houve os encaminhamentos aqui que serão encaminhados também de maneira oficial com a cópia da ata um cronograma de recebimento dessas respostas e as respostas consistem basicamente naquilo que a empresa efetivamente está fazendo a partir desse evento O prefeito Dr. Antônio Borba relata algumas razões que provocam os problemas no fornecimento de energia elétrica em nosso município além dos problemas já solucionados pela empresa Tivemos tido aqui muitos problemas de falta de energia e por motivos às vezes fáceis limpeza de faixa, não sei quanto tempo sem fazer queda de energia, queimando aparelhos como por exemplo por falta de um transformador numa área porque o que tem lá não está dando mais conta tudo isso, mas nós também temos que dizer aqui para as pessoas que nós agradecemos a parte da Equatorial pela melhoria que tem dado dentro desse nosso governo trocas de portes, quebrado, troca de rede botado transformador e tal eles têm feito um pouco disso está faltando, está faltando e nós estamos aqui para cobrar nesse momento é momento de cobrança é momento de audiência pública onde o público tem direito de falar e falar dos seus problemas e nós estamos aqui nesse momento para tratar disto e iremos como gestão sempre está cobrando a melhoria dos serviços para melhorar a qualidade de vida do povo de Timbiras e defender o direito do nosso povo O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Maranhão garante que diante das reclamações a empresa dará uma resposta o mais breve possível Escutamos algumas solicitações que foram registradas e a Equatorial dará o tratamento o mais breve possível para o município de Timbiras Uma das reclamações, principalmente da zona rural é limpeza de faixa já há uma programação já feita e já vai iniciar a partir de agora na zona rural de Timbiras então a gente vai começar a realizar essa limpeza que foi uma das maiores reclamações que foram colocadas aqui hoje no evento e a gente já está com essa programação para que não ocorra falta de energia devido à limpeza de faixa na rede